Música Nesta terça-feira os parlamentares voltaram a se reunir de forma remota e presencial para mais uma sessão plenária. Foi discutido o projeto do deputado Carlos Augusto que proíbe a prática da revacinação no estado do Rio. Segundo o texto, pessoas que se reapresentam nos postos de vacinação para receber doses extras do imunizante contra a covid-19 podem receber multa de até 37 mil reais, além de perder o direito de ingressar em cargo público por cinco anos. A proposta aprovada depende da sanção do governador para se tornar lei. O projeto do deputado Luiz Paulo cria o programa de apoio psicosócio-emocional em estabelecimentos de ensino da rede pública do Rio de Janeiro. A intenção do autor é oferecer assistência psicológica para alunos, professores e funcionários que estejam enfrentando dificuldades emocionais geradas pela pandemia da covid-19. A matéria aprovada segue agora para análise do governador. É necessário que as nossas escolas, as nossas crianças e professores tenham uma assistência psicossocial. Mas não podemos ficar esperando que o estado com seus poucos psicólogos e os espaços assistentes sociais possa dar conta de uma comunidade imensa espalhada em 92 municípios do nosso estado. É necessário que essa interação, educação-saúde, possa desenvolver convênios com instituições privadas que têm técnicas de atendimento de grupo, claro, sempre supervisionadas por um profissional habilitado no seu conselho de funcionamento. Mas que treina gente do coletivo para desdobrar esses trabalhos no sentido de dar esse apoio a outros que necessitam. A Comissão de Esporte e Lazer da LERJ pode ser modificada para a Comissão da Juventude, Esporte e Lazer. A proposta da deputada Zeidã e do deputado André Siciliano altera o regimento interno da casa para implementar a mudança. O grupo continua sendo formado por cinco parlamentares. O projeto passou pelo terceiro dia para recebimento de emendas e agora retorna às comissões. E pode ser criado no Rio o programa Horta Acolhedora Urbana para capacitação de pessoas em situação de rua no estado do Rio. A ideia é instruir essas pessoas nas práticas de agricultura urbana agroecológica e possibilitar a segurança alimentar da população em estado de vulnerabilidade social. O texto prevê que as hortas devem ser criadas em espaços urbanos ociosos do Rio de Janeiro e que parte da produção de alimentos deve ser encaminhada para os centros de acolhimento públicos do estado. O projeto da deputada Lucinha recebeu nove emendas e retornou às comissões. É um projeto que vai ter o financiamento através dos fundos que existem no estado. Fundos de combate à pobreza e outros fundos que poderão ser viabilizados para financiar esse tipo de programa. E o alcance é muito grande porque você vai tratar não só daquela pessoa que está em situação de risco, como também os seus familiares. E o estado tem essa responsabilidade. Ele tem que prover o alimento. No momento que as pessoas estão morrendo de fome, a questão da miséria baixa a cada dia que passa na porta das pessoas, nós temos vários terrenos urbanos ociosos. Nós vamos dar uma finalidade, uma finalidade em que o ser humano possa ser inserido, produzindo o alimento, a horta, a fruta, o legume que seja, e ao mesmo tempo distribuindo para outros centros de convivência que também necessitam de ajuda e de atendimento. Legenda por Sônia Ruberti